A SAF do esporte sai ainda nessa temporada de 2025. No vídeo de hoje quero explicar aqui o que exatamente está faltando para o Leão se transformar em uma sociedade anônima no futebol, os principais motivos que leva o clube para fazer isso, as declarações também do presidente Yuri Romão, o que ele pensa exatamente sobre esse assunto e a minha opinião também sobre o cenário de SAF. Olhando a realidade hoje dos clubes no futebol brasileiro, qual é o valor da dívida do esporte e um panorama que eu faço aqui também para o Leão nos próximos anos. Beleza? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Guilherme e esse daqui é o canal Futebol Team e conto com a sua inscrição para alcançarmos esta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no canal. Beleza? E faça a sua aposta também com a Esportiva VIP. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 1,00 via Pix sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para tentar responder uma dúvida, que é a expectativa de muitos torcedores, não só do esporte, mas de uma forma geral da maioria também no futebol brasileiro, que é a SAF. O esporte que acabou mudando o seu estatuto ainda no mês de agosto. Resta apenas agora a convocação da Assembleia Geral dos Sócios, feita pelo presidente Yuri Romão. Eu não tive detalhes exatamente sobre isso. Se você tiver alguma atualização, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Mas a tendência é que isso aconteça ainda nessa temporada de 2025, para discutir as possibilidades da SAF. O novo estatuto prevê também a extinção do cargo de presidente executivo, hoje como é feito pelo Yuri Romão. Se eu não estiver enganado, ele tem esse mandato até o final de 2025. Além desse órgão, será composto por um presidente, um vice e três conselheiros, todos com mandato de três anos. Então, a criação de um conselho de administração do esporte, que inclusive é muito semelhante do Goiás. Eu que sou torcedor do Verdão, tenho um canal, ele chama Goiás News. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição. A forma que o Goiás mudou o seu estatuto do ano passado para esse ano, também é desse mesmo jeito. A criação de um conselho de administração, que será responsável por contratar um CEO, um chefe executivo oficial, e outros dez integrantes de uma diretoria executiva. Então, saindo desse modelo presidencial, onde tem ali a figura, por exemplo, do Yuri Romão, e sim a chegada de um profissional, um CEO e outros integrantes, outros dez da diretoria executiva, que segundo informações da rádio Itatiai, o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, o Silvio Batista, explicou que eles serão funcionários do clube e poderão ser demitidos a qualquer momento. Isso é sim positivo. Eu, como torcedor do Goiás, olhando essa temporada agora, que é a primeira de transição do Goiás, saindo desse modelo, entre aspas, saindo, é diferente a forma que o Goiás é gerido do esporte. Só que a profissionalização do clube é maior. Por quê? Porque você coloca pessoas profissionais para aquilo. É óbvio que existem profissionais bons e ruins. Isso sempre vai existir, independente se é SAF ou um modelo associativo. Eu penso que o Goiás nessa temporada acabou errando, porque é igual previsto no Estatuto do Esporte. É a chegada de um CEO e outros dez integrantes, pessoas para fiscalizar. O Goiás basicamente fez o seguinte, contratou um CEO que de futebol ele não entende, ele teve uma rápida passagem no Palmeiras, mas ele é um CEO na parte financeira. Ele foi um CFO financeiro lá do Palmeiras e outras empresas também que ele passou, ele era isso e não do futebol. O Goiás contratou esse cara e na diretoria administrativa acabou deixando para fiscalizar os funcionários, vamos colocar assim, o CEO, o diretor de futebol, os mesmos responsáveis de anos anteriores, que já estão, sabe, conselheiros antigos do Goiás. Então, para mim, esse foi o erro. Com a chegada de uma SAF, este modelo é muito mais profissional. No caso do Goiás, sairia esses palpiteiros e chegariam profissionais e o dono dessa SAF. Com o esporte, eu penso que já mudando o estatuto, ele permite agora negociar com a SAF. E ajeitando o clube, vamos colocar assim, para uma maneira administrativa, profissional, como uma empresa, esse é o primeiro caminho. O torcedor pode ficar assim um pouco meio desconfiado, mas eu penso que é um caminho natural para qualquer um dos clubes. Sobre as dívidas, o esporte, hoje, ele começa, o Yuri Romão ali no esporte, com uma dívida de quase 300 milhões de reais, naquele momento, e hoje a expectativa era em reduzir ela para mais ou menos 150 milhões. No último levantamento, também foi divulgada essa informação pelo Globo Esporte, o passivo não circulante do clube, ou seja, de longo prazo, ele aumentou de 55 milhões para 153 milhões, enquanto as dívidas de curto prazo saíram de 215 para 122 milhões de reais. Então o esporte, ele ainda é um clube, sim, endividado, só que não é aquela coisa, meu Deus do céu, tem que fechar as portas hoje porque não tem dinheiro mais. Não é esse o cenário. O esporte fatura muito bem. No ano passado, mesmo estando numa péssima Série B, o esporte ainda colocou no bolso 208 milhões de reais e gastou 90, por exemplo, com o futebol em 2023. Foi o maior faturamento da história do clube, mas, como vemos, o esporte voltando para a Série A, tendo uma administração razoável e também conseguindo maior sequência na elite do brasileirão, faturamento de 250, 300 milhões de reais, para mim, olhando o potencial que tem a torcida do esporte, não seria nenhum absurdo. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito dessa questão, agora tendo que ser aprovado de vez, mas eu penso que o caminho natural para o esporte, inclusive pode sim, não me surpreenderia, com essa mudança de estatuto já tendo interessados para adquirir essa SAF, agora resta saber exatamente o valor. E eu quero comentar sobre essa possibilidade também, quando foi vendido o Goiás, perdão, a proposta, a sondagem do Goiás, o Coritiba, por exemplo, que são clubes que eu vejo que o esporte, ele tem basicamente, o próprio Bahia, um potencial de chegar nesta quantia ou até mesmo um pouquinho mais. Para você começar a apostar, é com a esportiva VIP a partir de um real, via PIC, sem nenhuma burocracia, coloque mais emoção nos próximos jogos do esporte e também toda a sequência do futebol brasileiro e internacional com a esportiva VIP, só fazer o seu cadastro pelo link no primeiro comentário fixado. Vou deixar aqui as odds do campeonato inglês, mas você já encontra essa próxima partida do esporte também na Série B do Brasileirão. Vitória do Manchester City contra o Fulham pagando 1,20 a cada real apostado. Vitória do Ashton diante o Wipzigstown a 1,68. Empate entre Aston Villa e Manchester United a 3,55. E vitória do Chelsea frente ao Nottingham Forest a 1,49. Inclusive está até a camisa do Nottingham aqui, acabei dando uma zicada neles agora. Essas e todas as outras cotações na sequência das séries A, B e C do futebol brasileiro, os jogos do futebol internacional, sempre com bastante antecedentes, campeonato inglês, alemão, espanhol, italiano, francês, você encontra com a esportiva VIP. E esta mega vantagem, além do depósito facilitado, a partir de um realzinho, você ganha 100% de bônus, no valor do seu primeiro depósito, até R$600. Não perca essa chance com a esportiva, nosso apoiador aqui do canal. O link no primeiro comentário fixado. Sobre os valores. É difícil mensurar quanto vale uma instituição do tamanho do esporte, quanto vale o amor do torcedor, isso daí não tem como você colocar preço. Só que pegando em consideração o que já foi negociado, tem que ver exatamente por quantos anos que será esse investimento. Mas para mim o esporte não tem nem que começar a discutir valores inferiores a R$1 bilhão. Pode parecer muita coisa, óbvio, para mim, para você, para quase R$219, até mais R$220 milhões de brasileiros, quase todo mundo, R$1 bilhão é muita coisa. Só que você trazendo isso para o dólar, estamos falando aí de R$190, R$180 milhões de dólares, isso é um preço de uma empresa, por exemplo, muito menor, muito insignificante em comparação com o esporte. Só que, obviamente, o investidor tem um risco muito maior colocando um dinheiro no esporte do que numa empresa, sei lá, de tecnologia ou, eu falo assim, a dificuldade de você administrar um clube, ela é muito maior e muito mais desafiador do que uma empresa de um ramo convencional, uma indústria ou um comércio ou algo nesse sentido. Então, assim, para mim, um valor mínimo é R$1 bilhão, não tem como você discutir algo menor do que isso. Só que, é como eu falei, depende do tempo. Por quê? O Goiás, recentemente, ele recebeu uma sondagem de um grupo austríaco, seria um valor de mais ou menos R$900 milhões. Interessante, uma quantia interessante, sim. Só que não ficou especificamente o tempo. Então, assim, é R$900 milhões por 10 anos de investimento. Lembrando, esse valor que é, entre aspas, comprado, ele significa o valor do investimento por X anos. Igual, por exemplo, o Coritiba, ele foi vendido por R$1 bilhão e R$100 milhões. Essa data da compra, em junho de 2023, a tendência é com investimentos em até 20 anos. Essa informação do Coritiba. O Vasco, pegando aqui o Vasco também, ele foi comprado por R$700 milhões. Você pode olhar, pô, mas o Vasco, R$700 milhões? Só que em até 3 anos. Então, assim, tem que definir exatamente por quanto tempo é e depois desse período também, como vai ficar essa divisão. Fato é que eu sou, sim, 100% favorável à chegada de Sáfia aqui no futebol brasileiro, tá? Infelizmente, este modelo associativo, ele não dá certo, tá? Ele não dá certo mais. É algo, já assim, muito ultrapassado. Você pode considerar, pô, Guilherme, mas aí vai tirar um cara igual o Yuri Romão, com o cara que tem identificação, é torcedor, etc. Pra chegar um cara muito mais frio, né? Um CEO, um cara de fora, da Arábia Saudita, enfim. Eu sei que é algo que pode parecer mais frio, de fato. Só que, por exemplo, os clubes daqui do Brasil, eles já não trabalham assim? De você, ah, vai virar um celeiro de jogadores pra Europa. Infelizmente, já é essa a realidade aqui do Brasil há pelo menos 30 anos. Assim, eu não vejo mal nisso. É óbvio que não é, ah, o Pedro Lima fez 5 jogos bons no esporte e vai ser vendido logo de cara. Não é isso, tá? Mas, é natural, o jogador vai se destacar aqui, independente se o clube é safo e se não é. Até o Palmeiras e o Flamengo vendem, jogadores, não seria uma situação diferente do Goiás, do Esporte, do Vitória, do Coritiba ou do Atlético Paranaense. Então, pra mim, esse pensamento, eu prefiro mais ter um profissional, mesmo que seja alguém mais neutro, do que um, entre aspas, torcedor, mas que não entende daquilo, tá? É muito diferente você ser um conselheiro pra você ser, por exemplo, um diretor de futebol, um cara que entende contratações. Pensar o clube daqui 20, 30, 40 temporadas. Os diretores, os conselheiros, os mandatários estão pensando no atual mandato, tá? Em 2, 3 anos. E não como será o esporte em termos de capacidade financeira, a crescimento nos próximos 30, 40, 50 anos. Então, pra mim, esse é o grande diferencial em relação à SAF. Ah, o Bahia também tá pegando aqui o valor. 700 milhões de reais em 15 anos, tá? Em 15 anos, 90% das ações. O restante, mais ou menos aí, mais 300 milhões de reais investidos na estrutura do clube. Então, tem que ficar exatamente detalhado, né? Como fica essa divisão e etc. E o período, né? A duração desse contrato. Pode deixar a sua opinião. Torço muito pra que essa SAF Sport saia o mais rápido possível. Mas se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Ativar as notificações. E confira também a playlist do esporte. Vou deixar pra vocês na tela final. E faça a sua aposta na Esportiva VIP. A partir de um real, via PIC, sem burocracia. Link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! Tchau, tchau! 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 Obrigado.